Os músicos comem todo o chocolate sem a minha autorização Vocês vedam aí Toma Obrigado Segura aqui Oi, mas eu nunca vou alcançar Peraí Tá aqui, opa Segura aqui Sai pra lá, safonete Deixa aí Oi, aqui Pronto Já já eu vou pegar Se eu for pra isso, vocês vão se machucar Isso Agora é o seguinte, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o bombom, senão vai começar a chover e vai molhar o chocolate todinho Isso Muito O homem ficou pra trás Já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher Dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponte E a mulherada tá na praça Esse é o chifrudo da banda Outro De que me adianta viver na cidade Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Primeira madrugada Cando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar E a mulherada tá na cachaça E a mulherada tá na cachaça Todo mundo conhece Aquela que eu gosto Que me arruma um sinudo Beijinho doce Muito bem, queria aproveitar a oportunidade pra agradecer mais uma vez ao arcebispo metropolitano Dom Jaime Que é o bispo desta diocese de Natal Arquidiocese Ao padre Vicente Fernandes Mais uma vez ao padre Vicente Muito obrigado pelo carinho Ao nosso bispo emérito que está aqui Mais uma vez ao padre Vicente Mais uma vez ao padre Vicente Saiba que não vou deixar você só de um abandonado Eu sou o seu criança Sou o seu tempo e sou os seus passos Sou os sonhos e sou os seus braços Sou o seu filho e vou atrar Um, segura Vamos pra todos os pais que estão aqui Um, segura Um, segura E aí Obrigado.